Oi gente de volta, hoje vamos fazer juntos uma receita bem rapidinha, mas de um sabor incomparável. Uma não, duas receitas. Vamos fazer juntos creme de confeiteiro, um deles original e o outro com coco ralado. Uma receita que não pode faltar de jeito nenhum do seu livrinho. Quer aprender? Então vem pra cá. Creme de confeiteiro. E aí, você sabe fazer? Para fazer o creme de confeiteiro é fácil. Basta colocar em uma panela de fundo grosso 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 4 gemas peneiradas e uma colher de chá de extrato de baunilha. Misture isso tudo muito bem. Agora acrescente 2 colheres de sopa de amido de milho maisena e aos poucos vá colocando 500 ml de leite. até dissolver tudo por completo, sempre mexendo. Leve ao fogo baixo e deixe levantar a fervura mexendo sempre. Deixe cozinhar até que comece a desgrudar no fundo da panela. Apague o fogo e coloque 1 colher de sopa de manteiga gelada e vá misturando até que derreta por completo. Passe um fio de plástico no recipiente bem encostado no creme para que não forme uma casca por cima e leve à geladeira. Já o creme de confeiteiro com coco ralado segue a mesma técnica. Quando você for levar ao fogo baixo, acrescente 50 gramas de coco ralado em flocos e deixe levantar a fervura mexendo sempre. Deixe cozinhar até que comece a desgrudar do fundo da panela. Apague o fogo e coloque 1 colher de sopa de manteiga gelada e vá misturando até que derreta tudo por completo. Passe um fio de plástico no recipiente bem encostado no creme para que não forme uma casca por cima e leve à geladeira. Música Música